Abertura Se eles sejam felizes terem muito sorte Se eles terem tão felizes quanto eu Júnior, está difícil de abrir? Tenho que agir bem mais rápido Eu sou perito nisso Posso fazer isso num piscar de olhos Por que não mostra para a gente? Olha só Simples, não é? Você é mágico? Sou, quer que eu tire um coelho da sua bunda? Ô, Boyd! Escuta, cara. Dane-se a linda. Volta lá pra dentro. Os caras te adoraram. Todo mundo arrancou a tampa da cadeira. Quem é você? Henry Wayne, Detroit pela manhã. São seus amigos? São, sim. Escute. Volte para a sala. Se eu voltar sem você, vão me matar, cara. Se você ficar aqui, vão matar você também. Volte para a sala. Ai, meu Deus do céu! Isso é uma arma! Não, não, não. Violência não. Por favor, eu nem conheço esse cara. Senhora, fique longe do nosso grupo. Tem gente lá dentro com problemas de verdade. Tá certo? Semana que vem eu farei um programa sobre gêmeos. Se quiserem participar... Chega dessa palhaçada! Como? Não são gêmeos? Frank, pegue a chave do cara. Deixa comigo. Ah! Ah! Pare! Senhor Abote! Não bata nesse homem, Senhor Abote! Senhor Abote, o que está fazendo?